O que eu posso dizer em um minuto sobre um álbum o qual nós trabalhamos durante quatro anos? Primeira canção, Serpentes, Cobras Falsas no Planalto, dividindo politicamente a sociedade e o apelo por uma vacina contra o ódio. A canção Novo Mundo é uma canção, uma inversão nesse ambiente mentiroso que estamos afundados. A canção O Corpo, debate da positividade corporal, um hino ao corpo. A canção que está no alvo apenas 150 anos, Pedra do Sal, Rio de Janeiro, Descolonizar as Mentes. A canção O Corpo, debate da positividade corporal, um hino ao corpo. Ainda está em suas mentes o espírito dos velhos tempos. Ainda está em suas mentes o espírito dos velhos tempos. É assim que você construiu seu mundo e destruiu o nosso ao mesmo tempo. É assim que você construiu seu mundo e destruiu o nosso ao mesmo tempo. A canção O Corpo, debate da positividade corporal, um hino ao corpo. A canção Lembro Meu Irmão, fiz pro meu irmão no fundo da depressão, nas ruas, ao olho nu da sociedade. Lembro Meu Irmão, machucado, se arrastando em seu chão, Pedindo seu perdão, abandonado, nunca teve a proteção. A canção Bate Panela, para acabar o problema social, abismo cultural e acordar o cativeiro. Chega de nos prender, queremos condenar, Santa maldade. A canção Ninguém Solta, só podemos avançar se demos as mãos e nos unimos por verdadeiros valores e humanidade. Pra onde é que vamos a essa hora? Espero, sabemos o que chega Não há ninguém a sorrir na rua Nem sentimentos pra festejar Um grito surdo preso pela garganta 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 Um grito surdo preso pela garganta